E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é um unboxing de umas fitas VHS que eu comprei do Ronaldo. E se você, como eu, curte o formato VHS, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e o videocassete e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Então vamos abrir juntos e descobrir os tesouros que tem nessa caixa de papelão. Vambora lá! Que os unboxings aqui no canal Ontem nos Cinemas não param. Ele embrulhou bem, ele é aqui da região metropolitana de Porto Alegre Eu decidi comprar pelo Mercado Livre justamente por causa dessa função de pandemia E realmente, pelo Mercado Livre eu pude parcelar esse pequeno lote E aí a gente nem sente só quando vê a fatura do cartão de crédito Mas vamos lá, ele embolou muito bem aqui as fitas E vieram estojos de brinde pessoal, ele colocou aqui na caixa Esses estojos, acredito eu que para melhor ficarem as fitas E eu estava realmente precisando desses estojos aqui Inclusive, esse estojo vinho aqui é o padrão da Paris Filmes Da Paris Filmes, né? América Video não, da Paris Filmes E esse estojo vermelho é o padrão da Luke Filmes também Deixa eu ver se é até... Ó pessoal, tem até o logo da Luke Filmes Que legal, eu tenho filmes ali da Luke Que não estão no estojo original Porque conforme eu vou comprando Eu vou trocando os estojos periodicamente E eu gosto de manter, tanto na coleção de VHS, DVD, Blu-ray, enfim Blu-ray é tudo igual Mas eu gosto de manter os estojos nas cores originais Então no caso dos DVDs Se eles vierem nos estojos pretos originalmente Eu coloco no estojo preto, no transparente e assim por diante Mesma coisa o VHS na medida do possível Então ele me mandou de brinde aqui Para acomodar três estojos aqui, ó Padrão Alpha Filmes Amarelo O vermelho da Luke Filmes E o bordô, o vinho aqui da Paris Filmes Grandes produtoras aqui do VHS Olha só pessoal, os títulos aqui que eu escolhi Foram todos assim escolhidos a dedos E vamos recordar, vocês são nostalgia aí Porque VHS é isso mesmo Eu vou até tirar um pouco a caixa aqui Para dar mais espaço para a gente ver Vamos começar com o primeiro Que só tem, pelo menos que eu saiba Até o momento da gravação desse vídeo Só tem em VHS Que é Os Pássaros 2, pessoal Eu já vi esse filme na época de lançamento Do VHS Tem uma continuação, digamos assim Do clássico do Hitchcock Mas claro, não foi dirigido por ele Lógico, né? Foi dirigido por Alan Smithy Tem Brad Johnson e Tippi Hedren no elenco Vamos lá, porque eu sempre gosto de mostrar para vocês A fita Olha só que legal essa fita De Os Pássaros 2 O ataque final É muito legal esse filme Eu vi, como eu falei, na época de lançamento do VHS E depois eu tinha na minha coleção Acabei vendendo Mas agora está de volta A versão legendada E olha só que legal A época Sik Video, né? Que distribuiu os filmes da Paramount e da Universal Eles tinham esse selo holográfico Para dizer que a fita era original Em algumas fitas mais recentes da época deste lançamento Então tem aqui Os Pássaros 2 O ataque final Que eu não tenho nenhum formato aqui na coleção Outro clássico assim da comédia oitentista American Driving Olha só, pessoal Isso aqui é muito nostálgico Principalmente por ser também um lançamento dessas produtoras mais oitentistas Enfim, a Poli Video também Que recentemente eu comprei outros filmes deles também E aquele padrão, né? De qualidade Poli Video Aquela comédia oitentista Totalmente descompromissada E olha só que legal Agora você leva o cinema para casa Com a Poli Video American Driving Vamos abrir, lógico, a fita para vocês verem Muito bom estado a fita Olha só a novinha Poli Video Com o selo do laboratório Olha só que legal Os selos totalmente intactos Olha, pessoal Estou falando de anos 80 Isso aqui é material de mais, sei lá Uns 30 anos E o estado dela está perfeito Por se tratar de um material tão antigo, né? O pessoal às vezes reclama Ah, é mofo Mofo dá para tirar É tranquilo Não vamos deixar de colecionar por causa disso American Driving É aquele típico comédia oitentista Que se passa, lógico, num drive-in Muito legal Muito coisa americana É bem estilo mesmo O próximo é mais um para a minha coleção Do Amityville Que eu tenho praticamente quase todos em DVD E claro, tem alguns como esse daqui A nova geração Só foi lançado em VHS Pela Mundial Filmes Inclusive o estojinho original é azul Eu vou trocar porque eu já tenho E esse cinza seria o da Seek Video na época, né? Acho que é isso E olha só A Amityville e a nova geração Para quem eu curte terror É uma boa indicação esse filme aqui Que eu também, também vi na época do VHS Que eu conheço de VHS Não sei se passou na televisão Mas provavelmente passou Deixa eu mostrar aqui a fita para vocês Olha só Novinha fita Mundial Filmes Bem legal Aqui esse selo padrão deles Mundial Filmes E só tinha inscrição aqui na lateral E realmente é a nova geração Novinha a fita Nem foi aberto a fita Nunca mofou Muito legal Mais um para a minha coleção de terror Do Amityville Olha só novamente a capa Que maravilha Muito nostálgico isso aqui Pessoal, VHS É VHS Não adianta Outro filme aqui pessoal Minha Mãe é um Lobisomem Isso aqui eu também descobri na época da locadora Junto com o meu Aquele filme que eu amo muito Que inclusive é da Videoban O Fantasma do Shopping Eles tinham os cartazes De vídeo no caso Anunciando esses filmes aqui E aquelas comédias Oitentistas maravilhosas Inclusive veio a indicação do K9000 Pela Videoban Depois do sucesso do K9 Eles fizeram o K9000 É normal assim Estúdios Independentes Depois de um filme Que é de um estúdio Major Fazer sucesso Eles fazem alguns similares E esse foi o caso Legal ter essa dica De uma mulher que vira lobisomem Lobisomem E essa capa aqui pessoal Olha só É muito legal Essa ilustração aqui E tá naquela cara de filme da Band Cine Trash Não sei Vai pra linha da comédia Muito legal esse filme aqui Vamos ver A fita por dentro Já caiu o selinho de cima Mas não tem problema Aqui Videoban Minha manha Um lobisomem Você vê com John Saxon Pessoal John Saxon Pra quem não sabe Foi o pai da Nancy Na hora do pesadelo John Saxon O elenco O restante aqui Eu não conheço O filme é de 88 Enfim Aqui Minha mãe é um lobisomem Vocês botem aqui Nos comentários O que vocês estão achando Dessa pequena seleção a dedo Pessoal Eu amo o filme trash Pessoal Eu amo Tem filmes assim Esse eu vou fazer questão de assistir Porque eu andei espiando Os trailers Na Na No Youtube E eu achei que é um filme italiano E esse aqui no caso É dublado em português Que vai no sucesso De um blockbuster Do Jurassic Park Esse aqui é o Chicken Park Pessoal Olha só No lugar de dinossauros São galinhas gigantes Pessoal Isso aqui deve ser aquela trecheira Muito nostálgica Filme de 1995 Ele é dublado E eu vi os efeitos especiais Aquela coisa maravilhosa Oitentista maravilhosa Olha só Chicken Park Olha só a capa Fazendo menção Ao logo original Do Jurassic Park Pessoal Olha só Muito legal Nem tenho aqui A fita por perto Do Jurassic Park Para fazer uma comparação Não Nem tá aqui Tá lá embaixo Mas enfim Vocês devem saber Que até o portão O portal lá Da entrada do parque É muito parecido Com esse aqui Olha só As cenas no fundo Não Deve ser aquela trecheira Que eu perdi na época Mas agora eu tenho aqui Eles fizeram um monte De dimensões aqui Mais engraçado Que uma babá Quase perfeita Mais emocionante Que Indiana Jones Mais explosivo Que velocidade máxima Olha só As comparações Chicken Park Vamos ver aqui O selinho Tá aqui Com o selinho De dublado Alpha View Filmes Chicken Park Meu Deus do céu Não Quem botou Quem viu esse filme Já coloca aqui embaixo Nos comentários Que eu não assisti ainda Mas estou muito curioso Para assistir Próximo filme aqui pessoal Tiras por acaso Quem é da época do VHS Vai se lembrar Que veio um trailer No Jason vai pro inferno Na última sexta-feira Veio um trailer Desse filme aqui Com os astros do rap Naquela época Dos anos 90 93, 94 Por aí E Dr. Dre E Ed Lover Eles fizeram Esse aqui Essa produção Da New Line Cinema Que é Aquela Típico filme Né De Não digo assim De sátira Mas Enfim Pegaram as figuras De rap Da época E fizeram um filme É mais ou menos isso Deve ser Eu acho que eu já vi Esse filme Não tenho certeza Mas eu vou rever Pra eu ter certeza Depois Tiras por acaso Já direitinho A fita Padrão Europa Que veio Brinquedo Assassino E tem a Elie Sheed E o Lance Erickinson No elenco Já tô falando De Max Fidelidade Assassina Várias vezes Eu tive esse filme Vendi Agora que voltou Pra coleção Não sai mais daqui É dirigido Pelo John Laffia John Laffia Que foi o criador Do brinquedo assassino E tem a Elie Sheed No elenco Que faz o Mistério de Ciclefin Que tá ali Na minha coleção Cinderelas Aversas Que também Só existe Em VHS E esse filme Aqui de terror Max Fidelidade Assassina Que já passou Na TV Não me lembro Se foi na Globo Na Band SBT Agora não me lembro Tá aqui como ação Eu não sei Ação pessoal Talvez né Não sei Parece pra mim Um suspense Alguma coisa assim Do cachorro assassino Depois de brinquedo assassino Tem cachorro assassino Depois tem que rebobinar Pra não pagar a multa Aqui Olha só Mundial Filmes Novamente Max Fidelidade Assassina Quem não assistiu Esse filme aqui Já é outra recomendação Minha e aqui do canal Max Fidelidade Assassina Muito legal Esse filme E eu queria também Esse pôster aqui Na época que eu vi Nos cinemas Inclusive o pôster Não cheguei a ver O filme no cinema Mas vi esse pôster no cinema O próximo Também pra minha coleção De colheita maldita Que eu tenho até o 3 Me parece Acho que foi lançado 3 ou 4 Colheita maldita Acho que só foi lançado 3 Enfim Enfim Foi lançado alguns Colheita maldita Em VHS Em DVD E o restante Só tem em VHS É o caso desse Que é o Colheita maldita 5 Campos do terror Eu acho que eu já vi Esse filme aqui Eu já assisti É bem legal Também Segue aquela linha Do colheita maldita Claro Não tão bom Que nem o primeiro Que é perfeito Mas ele segue Ele até segura Eu até curti Pessoal É da Flash Star A saudosa Flash Star Que era responsável Por relançamentos E filmes assim Mais cultuados E tá aqui Na coleção Agora mais Esse filme Em VHS Os filmes seguintes Eu acredito Também só existem VHS Aqui já é Acho que praticamente No fim Da Flash Star Que não existia selo Vinha direto Impresso na fita E tinha uma marca Ali Uma marca Da marca d'água Ali Da vídeo Olá Enfim Todas as épocas Aqui do VHS É possível rever E olha só Que legal Pessoal É da Zero Vídeo Zero Vídeo É uma vídeo Locador Foi uma vídeo Locador Aqui de Porto Alegre Que teve Algumas filiais E teve Uma distribuidora Mas eu vou manter Essa fita Essa etiqueta Aqui Porque pertenceu Lógico A uma locadora A uma distribuidora No caso Agora Que fez parte Da minha infância Eu comprava Muito filme Quando eu era pequeno Agora Os dois próximos Eu tenho Olha só Pessoal Que beleza Esse filme Da América Videofilmes Eu amo Essa América Videofilmes Tanto Quanto a Warner Mentira A Warner Gosta um pouquinho Mais América Videofilmes Ou inseta Capinha Direitinho Não foi Recortada Ou inseta Filme de ficção Pensei que fosse Terror Mas enfim Olha só A capa Que maravilha A capa De 1981 1987 Esse filme Comparado Tipo a mosca Sabe Mas uma versão Diferente De um estúdio Independente Uma empresa Do grupo Paris Filmes Olha só Que saudosismo Essa embalagem Da América Video O padrão Todo azul Do estojo Da capa E aqui Propriamente dito A fita VHS De o inseto Direitinho Sem mofo Muito Muito Legal Muito Show Eu nunca Tive na Coleção E agora Eu votei E nunca Mais sai Né pessoal Tudo que Entra Agora na Coleção Não sai Mais Só se Vier Repetir E finalizando O último filme Que é clássico Eu acho Que dava Muito No SBT A volta De Jack O Estripador Não sei Se existe Em DVD Não me lembro Disso Ser lançado Em DVD Nossa Agora Já tenho Na minha coleção No VHS Da Luke Filmes E falando SBT Realmente Vem O logo Da SBT Na época Eles faziam Publicidade Dos filmes Da Luke Lá no SBT Eles exibiam Também Os filmes Da Luke Filmes No SBT James Spader Aqui na capa Na volta De Jack O Estripador Vou botar Aqui a foto De trás Olha só Que maravilha É isso aqui Pessoal Do que se trata Preciso dizer Não né Jack O Estripador Esse aqui É o segundo filme Que ele ganhou James Spader A Palma de Ouro Em 89 Do melhor ator De acordo Com essa capa Aqui Que eu confio A volta De Jack O Estripador Um suspense Existe o Jack Não sei Se foi lançado Pela Luke E é Tá intacta Pessoal Olha só Que maravilha Que tá Essa fita Selos Direitinho Nada Num sinal De mofo Rebobinadinha Sem multas O selinho Todo Perfeitinho Intacto Não foi aberto Perfeito Né pessoal Muito legal É mais um filme De suspense Pra coleção E agora sim Acabou E o que Que vocês acharam Dessa minha Pequena compra De tesouros Em VHS Coloque Aqui embaixo Nos comentários E caso Você não seja Inscrito Aqui no canal Ainda Clica no botãozinho A sua direita E faz A sua inscrição Que ajuda Muito Ativa o sininho Pra saber Quando outro Vídeo Tiver no ar Dá aquela Curtida Cinematográfica Nesse vídeo Compartilha Com os amigos E siga Ontem Nos cinemas Nas redes sociais E se der Um tempinho Dá uma olhadinha A sua direita Que tem Muito Vídeo Legal No canal Nos vemos No próximo Até lá